E aí galera, vamos ver o índio do Pesadeiro, né? Ai, vamos ver o índio do Pesadeiro, tá? Minha aparição dele foi na ICG3s, na edição 510, tá? Julio, na ICG3s, tá? Conheço o seu lead, Steve Tickton, né? Galera, ele é um demônio, né? Ele é um violente, né? De uma língua, de uma dimensão dos sonhos. Onde humanos não em dados são arrivados onde eu sou. Ele é percorrer entre o seu reino e o seu demônio com o cavalo de Chifres, o que é chamado Demostarker. Ele aparece como um homem em branco, como diz, com o cabelo verde selvagem. O pavio de uma acaba esvarrapada. Foi meio inimigo e contado em protetor do Stein, enquanto o homem que estava assistindo o sonho pelo Pesadro foi até o Stone de Muzio Júden. Embora seja revelado que isso deve ser feito dele cometido um assassinato. Pesona vários humanos em sua dimensão, mas está em liberta. Seu Stone, você esquece que esse está um feitiço. Júden me começou a argumentar antes de ser libertado, mas ganha a pesadelação em exona dos inimigos e pesadela. O demônio da dimensão está do Evermim, com o seu pio Devlin Tecnoss. Dependendo da necessidade de raça humana se sonhar, sensibilidade de deixar a desistir, mas na melhor de ficar louca. Assalto a todos que é o Engenho Lattler, de velha, any força, vai pedir que isso acontecesse. E doem convite o comento. Capitão América, Mortequeiro Fantasma, Dessler, que é a questão, a Wolverine, Hulk, Cauter, Esquilo, eu acho que é não, só o Gengaraya, eu fiz examinus, eu fiz endoscopia, hoje nós estou, eu nunca fiz esse vídeo, e de amigas com as iões, até me arrependo, isso eu aprendi, mas me serviu como o Summa Goa, né, e também, 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 ele torce, strange, que, o Mono se sentisse, sem uma força, que até mesmo, assim, o Fandexista Supremo, deva mesmo, até ontar, uma vez que ele se juntou, até as forças, do Lorde, né, uma força, que é duas principais, que ele se juntava do meio, ele vai atacar, do doutor, e seus planos, se ele até, do doutor, Spurling, que ele não vai, vai combater, com o doutor, e o Itakines, sobre quem poderia, sumir mais a humanidade, então, sobre quem pode, de sáb SSQ, Eu sou o pai de Damien Queen, que é o semente sobre a minha dimensão, sobre a dimensão dos sonhos, na qual ela foi construída quando deu um vídeo no chá, não faz parte da mídia de campo, mas são membros que estão cientes dele, considero um inimigo, se não precisa dormir, vai acabar de afetar os iluminados, ele vai fazer isso por meio do ex-sonâmbulo, que eu fiz isso por meio do sonho negro, sendo conectado ao sangue do humano, de Shader, e foi o Slick Walker, de volta ao seu próprio reino, com muito bagagem de carro e o Henrique que não estava sendo atumendado, que estava sendo atumendado, a intenção dele é aquecer o sonâmbulo e dar o besadelo acessos ao povo do sonâmbulo, o Henrique não se dedica a ensarificou, acessando o torno para casa, para deter o besadelo. Depois eu vou ter Tempestade Feat, do Enquivel Hulk, agora eu consegui acessar, consegui acessar a mente humana da vez do conceito direto, do sonho americano, de mente patriótica, que é o lançado conceito integral, sucesso no meio da trabalho, alto, que estava comendo pelo ataque violento, vem logo, então a vida pelas forças combinadas do capital america, Shader, Carter e da shield né, então, é, da shield né, então, ah, então ah, aí no caso, tem best Fox, ele também também tá do quanto com calados com musulações, também, é, também é, também é, também é, da engraçada da realidade né, ao, af, se fortalecer, O segundo a filha é mais primeiramente da MDV, também é representada e primeira história, é que a que foi bom que essa filha foi, inclusive, dentando a força na mente da falancina dos Hulk E aqui, Beth Rosbemner, suplanador anti-osso, sonetamente, morta pelo Hulk, retene a ação. Quando é que os exigentes do padrão de deus precisam chegar ao reino dos deuses escuro? Então, onde vai fazer o segredo, tá, galera? Eles exigem um mapa do Turt-Me, e tocam como pesadelo. Eles acordam com o toque de acesso ao comendo dos cinco deuses. Os exigentes do que eles usam esses medos de divino mal, como conquistar o mundo, tá? Aí, agora, eu uso os dois capos do seu reino, dentro do roubado, um babão, um medio, um toque, já que um mix com mim, um capoxinho. E aqui, uma sombra duplicada, esse mesmo, vai enganar, pesadelo. Aí, pesadelo, convocar um exército de monstro para atacar, mas eles se escapam. Pesadelo, esse vai ser a coisa mais importante do final, aqui, gente, para vender, para... É... Vender, a coisa é, tipo... É... É... Vender, é, tipo, uma, 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 uma venda que eles se construíam. Manopala, a Manopala Fader e... Manopala, a Manopala Fader e... Manopala... Manopala Fader e... Se... Retir, retir... Tá, galera, ele falou que o reino subiu, né? Reino subiu, né? Reino subiu, né? né vai de talma também é do causa né eu também vai ter oi galera ele vai ter quase onipotência no mesmo psíquico tá galera é agora ele foi o nosso chão e não é interessante nossa louca e nosso flash Não Flash não, tá parceiro Nosso coelho também No Batman The Nightmare E tá parceiro também No Offset The Flash E filme está Teve só um filme animado que foi Hulk Rui Monster The Ray E Marvel, em jogos está Marvel The Super Heels, Sport The Infinity Gauntlet Lego Marvel Super Heels Lego Marvel Super Heels 2 E aí galera Tem rumor aqui no MCU Tinha rumor Ele ia aparecer Num último da loucura Mas ele não apareceu em nada Então ele Ele ia aparecer Tinha rumor que ele ia estar Tem rumor que ele ainda vai aparecer A noite de fãs Ainda esperemos que ele apareça E eu acho que ele ainda vai ser o vilão Do todos os sentidos Eu acho Nós estamos esperando O Willow Não fosse O balão mordo Não a manga Porque o meu filme deixou Claro que o balão mordo Não a manga Mas mudou os planos Da Marvel Desde o primeiro filme Não a manga Então Amado Então ele se ganha Tchau Tchau Tchau